Alô, amigos da FL Rural! Toda terça-feira, a partir das 20 horas, o Flávio vai estar aqui apresentando para você convidados ilustres, contando a sua vida, a sua história, muita coisa gostosa para a gente curtir. Ó, 20 horas, terça-feira, FL Rural, o Flávio estará com você para apresentar os nossos amigos. O Flávio está aqui.